Já foi, agora são dois mal acabado menino Parou aí papai ver quem começa que agora é final mesmo viu papai Vou dizer de novo O completo 40 segundos para Fino The Flow Se liga só, vem, 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 aí em geral quero ver todo mundo curtir Vem, vem, a noite é nossa, é isso mesmo Se liga só que eu vou voltar novamente, tirando a minha onda e fazendo minha mente Já disse uma vez e deixo claro quem sou, quem tá no bike agora, que é Fino The Flow F-N-O, chegou e constou, T-F-L-O-W-O Muitos podem rimar, mas poucos é que tem flow Então se liga só na fita, rebeu o caminho Quem tem flow tem, quem não tem fica quietinho É isso mesmo, seguindo em frente, seguindo simplesmente, batendo de frente Vindo The Flow, chegou e não marca a bobeira Eu olho na sua cara e você só fala besteira Eu dou o papo, o resto e boto o vocabulário O seu olhar, mano, é um olhar de otário Rap real é o gueto, é isso mesmo A gente chega e mostra que é nóis da fita Jaraguá, Zona Oeste, aqui o gueto é terrorista Poxa, amou de otário, hein Orra, orra Todo mundo numa só voz Orra A gente chega e mostra que é nóis da fita A gente chega e mostra que é nóis da fita